Salve, salve! Sejam bem-vindos aqui no meu canal, Professor Sido Assis. Agradeço as inscrições que tivemos até o momento e quero pedir a você que pela primeira vez está por aqui que se inscreva, dê o seu like, compartilhe e não esqueça de clicar lá no sininho para todas as notificações que na próxima vez que eu postar um outro vídeo você possa sim tomar conhecimento. Muito bem, hoje eu comecei de uma forma um pouco diferente, ouvindo um som, porque apesar de todas as tragédias que a gente vem vivendo nesse nosso país, em alguns momentos nós precisamos de nos alegrar pelo menos um pouquinho para aliviar um pouco o nosso coração. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão no que diz respeito as queimadas aqui no nosso Brasil. Veja bem, minha gente, o Amazonas e também aqui a região do Pantanal, que é onde eu vivo, está em chamas. E isso não é brincadeira, está em chamas mesmo. E o número de queimadas tem aumentado e muito de forma muito significativa e isso as pesquisas já vêm demonstrando isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Se vocês pegarem a pesquisa do INPE, vocês vão perceber o quanto que aumentou os focos de queimada, a quantidade de queimadas aqui no nosso Brasil, de modo muito especial no Amazonas e também aqui no Mato Grosso. Isso é terrível, isso é complicadíssimo. E veja bem, vem aumentando cada vez mais com esse presidente que está aí, com esse ministro que está aí no Ministério do Meio Ambiente, que é aquele ministro, para vocês poderem se lembrar muito bem, que na reunião ministerial, ele falou lá assim, com alto e bom som, vamos deixar passar a boiada, vamos aproveitar, inclusive aproveitar o momento da pandemia para deixar passar a boiada. E é um termo que, inclusive, esse termo, essa terminologia pegou, correu nas redes sociais e a gente percebe que realmente está deixando passar a boiada, porque a coisa está correndo solta, não está havendo, assim, algo de mais efetivo, inclusive de preservação, de punição, de controle dessas queimadas, disso que está acontecendo de forma, assim, descontrolada no nosso país. Aí, eu queria passar aqui para vocês a seguinte notícia. Tem muita gente que vem aí com justificativas, essa gente que é defensora, que não sei como que ainda consegue defender um presidente como esse, né? Um presidente genocida, um presidente destruidor, que vem assim destruindo, acabando com todas as riquezas no nosso país, destruindo o Brasil. O Brasil está praticamente sendo destruído, essa é a grande verdade. E tem aí um monte de gente que está dormindo, né? Que está dormindo, está sonhando, sonhando, achando que esse presidente, ele ainda vai melhorar esse nosso Brasil, né? Ele vem com esse discurso, como foi agora o discurso do 7 de setembro, falando de família, falando de pátria. Eu não sei de onde é que ele tira esse discurso, porque tem um monte de gente que não consegue perceber que um camarada igual esse, ele vem assim falando balela, né? Falando balela. Um discurso totalmente contraditório com a sua prática. Onde é que está essa pátria? Essa pátria que ele, defensor dessa pátria, defensor do Brasil, o cara que defende o Brasil, ele vai defender, por exemplo, o Brasil contra qualquer, por exemplo, assim, contra os Estados Unidos, para dar um exemplo, que está, a cada dia que passa, querendo tomar as nossas riquezas e esse presidente, ele está entregando de mãos beijadas, né? As riquezas brasileiras para esse presidente, que é o presidente Trump, que vocês sabem muito bem que ele se ajoelha diante do presidente Trump, ele só falta beijar o presidente Trump, vocês sabem muito bem disso, né? Falta, assim, abraçar e dizer, meu amor, meu querido, essa é a grande verdade, gente. Vamos abrir os olhos. Então, aí, vem aí os defensores, né? Nas redes sociais, vai daqui, vai dali, dizendo o seguinte, que... Ah, não, mas normalizando a questão de tudo que está acontecendo, por exemplo, com as queimadas, né? Ah, porque agora é o momento da seca. Isso é normal. Todo período de seca acontece queimadas no Brasil. Olha, eu moro aqui no Mato Grosso. Eu vou ser muito sincero para vocês, eu nunca vi tanta fumaça na minha vida. Tanta fumaça. Já tem mais de 20 anos que eu moro aqui na cidade de Cáceres, Mato Grosso, e nunca vi o Pantanal pegar fogo dessa maneira de uma... Já vi pegar fogo, né? Se eu disser que nunca vi, é mentira. Mas na proporção como está agora, eu nunca vi. A proporção é muito maior, né? Aumentou de forma significativa o número de queimadas. E a fumaça aqui, está um Deus nos acuda. Ninguém consegue enxergar, às vezes, alguns passos à frente. Daqui a pouco você não vai conseguir enxergar a pessoa que está mais, um pouco mais à sua frente. Então, e não sou apenas eu que estou dizendo isso, tá? Vocês encontram aqui nas redes sociais, tem muita gente que tem feito filmagens. No Instagram vocês vão ver uma série de pessoas, moradores, Cuiabá, de outras regiões aqui de Mato Grosso, com fotos, fotos, vocês vão perceber lá, assim, a olho, né? A situação, a gravidade da situação, a respiração aqui se torna insuportável. Imagina, crianças, pessoas que têm problema respiratório e nós agora convivendo com essa Covid que está aí, né? Para poder completar a situação. Então, eu tenho aqui um texto aqui, né? De uma pesquisadora, que ela diz que causa do aumento de queimadas neste ano não é climáticas. O povo que fica aí dizendo que o clima tem culpa, que não sei o quê. Se está havendo queimadas é porque as queimadas, em grande parte, a pesquisadora, ela tem mostrado isso daqui. Elas são queimadas causadas, queimadas de pessoas que botam fogo, pessoas que de forma criminosa, né? Botam fogo. E aí alguns vão dizer também assim, não, mas precisa. A gente sabe que tudo bem, gente. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Que há, sim, queimadas. Queimadas controladas, né? Para o plantio, para... Tá? Mas o que está acontecendo aqui na nossa região e também lá no Amazonas não é isso. Vocês podem prestar atenção no que eu estou dizendo para vocês. Estão queimando os lugares que não deveriam ser queimados. A floresta está sendo queimada, a mata está sendo queimada. É isso que está acontecendo. Então, aqui está... Nós estamos, assim, vivendo esse momento terrível. Então, como eu disse para vocês, A pesquisadora, ela demonstra de forma, assim, muito clara De que não tem a ver a questão do clima Que todo mundo fica culpando, né? Que a seca, a seca está muito grande Nós temos seca aqui todos os anos, né? De modo especial aqui na região centro-oeste, tá? E sem dizer também aqui o aumento das queimadas De forma gigantesca em comparação a anos anteriores E tem dados aqui de pesquisas, por exemplo, do próprio INPE, né? Que demonstra isso E aí eu quero lembrar vocês aqui, falando assim do INPE Vocês estão lembrados, né? Não podemos nos esquecer Que em 2019, em agosto de 2019 O que o Bolsonaro fez? Ele mandou o diretor do INPE embora, né? Dispensou, demitiu o diretor do INPE Que é o Ricardo Galvão Ou vocês já se esqueceram disso? E vocês sabem por que foi que o Bolsonaro Mandou o Ricardo Galvão embora? Porque o Ricardo Galvão Ele vinha fazendo denúncias, né? Mostrando, não só denúncias por denúncia Mas ele vinha mostrando Através de pesquisas do próprio INPE, né? Pesquisas, assim, dados Sobre o aumento das queimadas no Amazonas E um outro detalhe também Que o Ricardo Galvão vinha mostrando As madeireiras, né? Que uma grande quantidade de derrubada de árvores, né? Por interesses, por interesses próprios Por benefícios próprios dessas madeireiras Que é coisa que o Chico Mendes, né? O Chico Mendes que foi morto, né? Lá, nessa região Ele foi morto Justamente, mataram o Chico Mendes Porque o Chico Mendes Era aquela pessoa que denunciava Os crimes que estavam acontecendo no Amazonas Então o Ricardo Galvão foi mandado embora A gente precisa sempre se perguntar Por que o Ricardo Galvão foi mandado embora? A gente foi retirado do INPE Porque tudo que incomoda esse governo Tudo que é pedra no sapato dele Ele retira da reta Ele retira do caminho, né? E também tem uma outra coisa A verdade não tem que ser dita A verdade não tem que ser mostrada O Brasil não pode ficar mostrando Que tem queimadas Que tem desmatamento Que tem, sabe, que há esses interesses Como eu estou mostrando aqui para vocês Uma outra situação também Que a gente não podemos deixar De mencionar É que sempre o Bolsonaro Quando se trata dessas questões Que estamos falando aqui Se ele vê um negócio igual esse aqui Ele vai falar assim Ah, mas a culpa é das ONGs Lembra? As ONGs Defensoras do meio ambiente Aí nós temos, por exemplo, o Greenpeace Como todos A maioria de todos nós conhecemos o Greenpeace E ele, né Vem com essas lorotas Com essas conversas fiadas Com um monte de gente Sai acreditando Ah, que chegou até um momento De dizer que as ONGs Estariam provocando Isso foi no ano passado, né? Estariam de alguma forma Provocando para poder se vingar, né? Para poder se vingar dele Como ele Ele agora mesmo, né? Ele veio com essa afirmação Dizendo que ONG com ele Ele não tem Ele não tem conversa, não Não tem conversa, né? Significa que ele não dá a mínima E então Tudo que há de proteção ambiental Esse governo Ele é contra, né? Então Aqui está a questão Que eu quero Dizer para vocês O quanto que esse governo federal É culpado Com a destruição Com essa destruição Que está acontecendo No nosso Pantanal E também no Amazonas Porque Você não vê Uma Algo assim De mais efetivo Uma política Mais consistente Que provém desse governo Para poder controlar Tudo isso Para poder Inclusive Punir quem está Assim fazendo Essas queimadas De forma criminosa E derrubadas Lá Na Mata Amazônica De forma assim Criminosa Descontrolada Essas coisas precisam haver controle Precisa haver Não é assim De qualquer jeito Que as coisas vão acontecendo Não, gente Precisa ter firmeza Precisa E o governo Não está com essa vontade De fazer isso Porque inclusive Tem muitas dessas pessoas aí Que votaram nele Que apoiaram ele São bolsonaristas Entendeu? Obrigado por hoje Até uma próxima vez Obrigado por hoje